Informação rápida do esporte, Thomas Ryu, o nosso karateka aqui de Três Lagos, daqui a pouco ele entra no tatame lá no Rio de Janeiro em busca de uma vaga para o Panamericano, que acontece em São Bernardo do Campos. Ryu já tem uma vaga garantida no Shiai Kumite, que é o combate, só que agora ele busca uma vaga também na modalidade do Katá, que é essa luta imaginária, já estamos aqui na torcida para o nosso atleta de Três Lagos. 7h55 e por falar em esporte, hoje vamos conhecer uma casa de reabilitação que utiliza de duas ferramentas para resgatar homens das drogas, a evangelização e o esporte. Conheça! Homens abusam das drogas mais que as mulheres. Dados do Ministério da Saúde comprovam essa problemática no mundo moderno. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ressalta que os homens começam a usar drogas ainda na adolescência, atingindo a vida adulta. E os motivos são vários, como fatores sociais, econômicos, culturais e emocionais. Começam no álcool, depois passam para maconha, cocaína, até chegarem ao fundo do poço com o crack. Foi assim com Mário Sérgio, de 42 anos. Ele lembra quando a vida dele começou a desmoronar com a bebida alcoólica, cocaína e o crack. Frustrações da vida, onde eu não soube administrar brigas, essas coisas. E eu comecei com o álcool e depois parti para as outras drogas, né? Mas foi frustrações, eu não gostava de brigar e discutia e acumulava aquilo dentro de mim e a única saída que eu via para mim era beber ou usar droga. Onde nada valeu a pena. Eu só tive percas na minha vida. Os homens são mais propensos a cair no mundo das drogas porque eles crescem sob a influência cultural de que o homem é forte e por isso dificilmente consegue abrir ou conversar sobre o emocional. Além de estar mais propenso, a exposição às drogas na adolescência pelos amigos é bem maior entre os meninos. Essa relação de exposição pode ser associada à taxa de suicídio, que é maior também na classe masculina. Hoje, Mário celebra um ano e um mês sem uso de qualquer tipo de droga. Ele faz parte do projeto Resgate da Igreja Brasa Viva, igreja evangélica aqui em Três Lagoas. Por aqui, o residente se ocupa dos afazeres domésticos, trabalhos voluntários na horta, confecções de pães e, claro, aprendem sobre o evangelho, como explica o Mário Sérgio. Há um ano e um mês, um ano e um mês limpo, graças a Deus. O que o senhor faz aqui na casa? Eu ajudo nos afazeres na cozinha, faço pão. O que o pastor precisa, ele pede. Se eu puder fazer, eu faço. Se estiver no meu alcance de fazer, eu faço. O projeto Resgate atende atualmente 12 homens. O trabalho de recuperação tem como principal foco a fé, como explica o pastor Luiz Alberto. Esses homens também, eles são inseridos aqui. Não é por uma imposição, é por uma escolha. Há um processo de triagem, uma entrevista, onde eles vêm com a família ou não. Aqueles que estão em situação de rua também são aceitos aqui, independente do quadro a qual eles se encontram, estando com a família ou não. Então, ele vem e faz a entrevista. A partir do momento que a gente entende que ele está decidido a um processo de recuperação, de nove meses a um ano, nós agregamos ele aqui na instituição. Além do trabalho de evangelização, o projeto utiliza de outras ferramentas para a recuperação destes homens. Além do trabalho da palavra, da oração, os residentes também têm a oportunidade da prática esportiva. E é claro, o esporte aqui é o amor e a paixão nacional, o futebol. E é neste terrão que os residentes participam da Copa Evangélica de Futebol. E aí, meu amigo, haja emoção. O Campeonato Evangélico de Futebol Society reúne diversas igrejas, associações convidadas, No final de semana de torneio, irmãos da igreja, pastores e residentes se tornam atletas e as competições são acirradas, como pontua o pastor Luiz Alberto. Parte do evangelismo, que eu disse. Parte do evangelismo, nós temos o esporte ali das 19h30 às 20h30, que é ali no Colégio Objetivo e aos sábados aqui, no Projeto Resgate, onde a igreja vem até o projeto, onde nós procuramos novamente reinserir os adictos, recuperantes, residentes, no âmbito que eles não deveriam ter saído, que é da sociedade. E também, como o Mário foi mencionado ali anteriormente, que é um estímulo, uma valorização para eles, né, sendo que vem de fora para dentro o povo. De acordo com o pastor, dois residentes já recuperados deixaram a casa e hoje vivem com suas famílias. Mas sem deixar o futebol de lado, até porque a quinta Copa Evangélica de Futebol vai acontecer no mês que vem. E o pastor faz o convite para que outros times venham participar. Sim, 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 vem igreja, nós temos o quinto campeonato esse ano, vai ser aqui novamente, né, o quinto já, né, o campeonato evangélico, né, de futebol social aqui do Projeto Resgate. Gostaria que você viesse nos prestigiar aqui com a matéria, vai ser em breve, vou estar te mencionando, né, aqueles que queiram vir torcer, assistir igrejas, que queiram fazer parte desse campeonato, além da oração, já sai com a ficha de inscrição. Agora o título, aí é dentro das quatro linhas. E o esporte e o futebol faz bem para quem pratica e até mesmo para quem assiste. É muito importante, o pessoal vem, brinca, eles colocam a gente para participar e isso deixa a gente mais feliz. Então, o esporte na nossa vida, ou na vida de todos, é muito bom, vale a pena, muito bom mesmo.